Carro Vendez agora aqui na rua Florianópolis, esquina com a Graciosa, porque eu estou na Stopcar Veículos. Vale a pena você vir para a Stopcar Veículos, porque tem uma variedade incrível no pátio. Bom dia, Verton! Bom dia, Fábio! Preparei ótimas ofertas para vocês para esse final de semana. As quatro com financiamento 100% e financiamento aprovado na hora. Muito bem! Então confere a primeira oferta. Aqui na Stopcar Veículos tem este Peugeot 408, é um aluno em 2.0, o ano dele é 2012. Câmbio automático bancos, em couro, tabela FIP é 33 mil. Aqui na Stopcar Veículos, 29 mil e 900, eu disse, 29 mil e 900. Agora, olha só esta Montana, LS 1.4, ela é completa, o ano é 2016, a FIP é 35 mil. Aqui na Stopcar Veículos, 32 mil e 900, 32 mil e 900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela e entre em contato agora com a equipe de vendas da Stopcar Veículos. Mais uma super oferta, Renault Fluence Dynamique. Este é um 2.0, câmbio 6 marchas, ele é com teto solar, bancos em couro, o ano é 2013, por 34 mil e 900. Apenas 34 mil e 900. Para fechar as ofertas, nós preparamos para você este Vectra GT 2.0, completasso. O ano é 2010, por apenas 26 mil e 900, eu disse, 26 mil e 900. Aqui qualquer veículo do pátio dá financiamento, vale a pena vir para cá e negociar direto com a equipe de vendas Everton. Isso, Fábio, vem para cá você, que aqui é financiamento pré-aprovado na hora. Muito bem, quer trocar de carro? Então, vem para cá! Vem para cá!